Visitai-me com a vossa salvação, salvai-me, libertai-me, curai-me, socorrei-me, visitai-me com a vossa salvação, convertei-me, transformai-me, renovai-me, visitai-me com a vossa salvação, abri os meus olhos, desfaz a minha surdez, desperta meu coração, capacita-me na visão, visitai-me com a vossa salvação, cura o meu físico, cura a minha alma, cura a minha afetividade, cura a minha sexualidade, cura-me, Senhor, visitai-me com a vossa salvação, não me deixe só, não me deixe abandonado, não me deixe esquecido, não me deixe isolado, visitai-me com a vossa salvação, visitai-me, Senhor, tudo o que eu preciso na minha vida é a tua visita, é não estar só, estar acompanhado por ti, será a minha salvação, que assim seja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.